Colega, quem vem pro Rio de Janeiro não pode deixar de visitar nunca, morro Dona Marta Ali é o Maracanã Ali é o Maracanã Aí você tem uma visão privilegiada de toda a cidade, aí ó De toda a cidade Aí a gente vê a fala em pão de açúcar, Copacabana Mas quando a gente chega aqui no Morro Dona Marta Aqui é a favela, né? Aqui é na favela Mas quando a gente fala em Morro Dona Marta Olha só a imensidão De prédio E aqui ó, embaixo Favela Beleza? Rio de Janeiro Morro Dona Marta Beleza? Agora nós estamos subindo Agora vamos pro Cocovado Lá pra visitar o Cristian Redentor Aquele abraço Vem aí, ó Galera chegando Vem aí, ó 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 Vem aí, ó